Então vamos começar mais uma semana aqui em Sancti Awakening, vamos conferir o novo banner sobre o retorno do evento mensal que a gente ganha fragmentos azuis e gemas avançadas também. Vamos olhar as enqueques que eu fiz semana passada sobre as novidades da semana passada, verificar o que a maioria da galera está repado. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain. Então bora lá. O banner já saiu, é o Sukiô, expensa comentários né, um dos melhores DPS atualmente em Sancti Awakening. Então temos mais uma semana aí pra completar mais alguns fragmentos dele, a oportunidade de conseguir mais cópias dele também. Obviamente sempre fica ligado no gatilho da fortuna, gerenciamento de gemas e tal, mas pra quem não tem ele ou quem não conseguiu pegar ele, cara, tem que pegar e tem que pegar. Literalmente, é um personagem que joga muito bem com 36 livros, não terá o treinamento também e é isso galera, tem que estar em todas as contas e se não tem livro dos 36 livros, tem que pegar pra socar os 36 livros no meta ainda. Não vejo ele saindo tão cedo, não chegou um counter tão efetivo assim. Nem temos o ímpios e tal, mas é como o meta tá hoje. Futuros lançamentos, por enquanto, pelo que parece, não vão quebrar ele, tá? Os caltec que ele tem, já tem hoje no jogo e ele é top. Então é isso. Inclusive vai vir mais reforço com a Sasha, que é o próximo banner inédito no global, beleza? Falando em Sasha, eu coloquei aqui ó, na aba comunidade, algumas enquetes né, sobre o lançamento do nosso amigão, qual o nome dele gente? Devteros. Quais são as mecânicas que a galera mais gostou do Devteros? Coloquei aqui mecânica de contra-ataque, de troca de speed e por reforçar build de ataque sem área. E é isso. E 5% não curtiu e a maioria curtiu dos tópicos que eu coloquei, que eu consegui pensar também né, na hora de criar a enquete. Mecânica de contra-ataque em área. Então o hype tá muito alto aí pra essa nova mecânica que nós não temos atualmente. Também eu coloquei aqui, quem vocês estão mais rapados pra ter na conta? Já tem vídeo de todos aqui no canal. O faraó, a Sasha ou Devteros. Mais da metade dos players já estão querendo esquipar a Sasha. Não sei porquê, se é questão de upskill e tal, o Devteros que vai demorar aí quase 2 meses pra chegar. E ele vai custar aí a partir de 20 livros, pra ficar legal né, seria 23 livros ou 26 livros treinamento né. O Devteros vai ficar legal, que é 1.55, mínimo 1.535, legal, 1.545 treinamento com restituição. Então, o Devteros, eu não sei se seria por causa da restituição dele, ou porque a galera realmente tá achando o Devteros melhor do que a Sasha. E eu pretendo falar isso mais ao longo da semana aí, sobre o Devteros e sobre a Sasha. Tô esperando pelo menos chegar a versão dele dos duelos sagrados, pra eu testar e passar um feedback pra vocês. Mas eu ainda acho a Sasha melhor, né, a Sasha suporte, a Sasha não vai levar hit kill, né, coisa que o Devteros vai levar. Afinal de contas, o Devteros é um cara papel, né, Sasha não precisa de tanta proteção assim, ao contrário do Devteros. Então, tá aquele lance de DPS do Devteros que você, embora ele é mais ou menos, né, mas a Sasha é muito mais tank, é dicas de passagem. E, referente ao PVP melee também, 60%, arredondando aqui, também esquipou o PVP melee, né, poucos jogadores, como sempre, esquipou aí o PVP melee. 20% completou o PVP melee, 8% não sabia até o momento que eu postei, né, que foi bem na hora que abriu o vídeo, eu postei o vídeo, umas 5 da tarde, né, tinha duas horas que tinha saído o PVP melee que eu postei. 6% tentaram e apanharam, né, ao contrário dos outros 20%, e 7% não fez todas as lutas, que é igual eu, deixa as lutas aí pra sábado, pra domingo, ou ia deixar as lutas pro restante de sábado, né. Resumindo aí, o meu PVP melee, eu tive 6 vitórias e 2 derrotas, então gastei 1 doritão do PVP melee nesse fim de semana, teve um swander lá, né, a minha quinta vitória foi um swander, as outras duas foram mais ou menos igual a segunda e a terceira, pra quem teve o PVP melee. Foi aí bem pareado, assim, né, aquela coisa assim, talvez eu possa perder, mas acabei obtendo aí a vitória, só a primeira luta mesmo, que tava com um cara bem baleia, que eu fiquei surpreso ao derrotar ele, né. Baleia não, mas pelo menos os cosmos, tudo top, o cara tinha. Então é isso, sobre as enquetes do canal, outra coisa que eu gostaria de deixar pra vocês é referente a um sorteio de medalha do lutador, que o canal Emerson K tá fazendo aí pra gente, vou deixar no comentário fixado, aqui ele vai fazer um mega sorteio amanhã, 22 medalhas. Então cola lá no canal do Emerson, não esqueça de se inscrever no canal dele pra participar e seguir as regrinhas lá também de como conseguir essas medalhas, aí você que não pensa em jogar, não joga aí um videozinho de 4 minutos e aí você vai saber como é a regra deste sorteio também. Então cola lá, aproveita também essa oportunidade pra você se inscrever aí no novo canal, no novo canal não, o Emerson ele já é conhecido aí nas tweets e tal, ele fazia conteúdo para o YouTube e tá retornando pro YouTube. Então dá aquela moral lá pra ele, pra o canal dele começar a crescer também e não esqueça de se inscrever e comentar também, vim pelo NamePlay pra dar aquela força, beleza? E quem sabe aí você seja um desses sorteados pra ganhar uma das 22 medalhas de cavaleiro, né? Ganhar aí uma skin nova e recompensas extras também, tanto o Petion quanto o Free to Play, cola lá, beleza? E hoje é tarde também teremos aí live de Edelwing, quem quiser bater papo comigo ou cola lá no canal NameLives, beleza? Não esqueça de deixar aquela moral também com sua inscrição, fechou? Então quem tiver alguma dúvida, quiser bater papo comigo ao vivo, falando sobre CDZ ou outros assuntos aleatórios, já aguardo, beleza? Entre torno aí de 1 às 4 da tarde, devo estar online lá, talvez um pouquinho antes. Aguardo a sua presença. E referente às enquetes, né? Então já tem um vídeo de todos aqui mais recente também, né? O meu PVP melee, também teremos aí a Sasha trazendo novos anti-meta aí pro meta também, né? E temos falando um pouquinho mais sobre formações que o Dafteros poderá entrar, né? Caso ele não sofra alterações muito bruscas, que eu acho que talvez no máximo, eu suspeito, né? Que ele possa receber um nerf na quantidade de selos ou no dano. Tirando isso, eu acho que ele tá bem redondinho. Vamos voltar aqui pro game, então. Nós vamos dar as nossas 10 diárias aqui também, mas antes, não esqueça dos lembrantes de segunda-feira, né? Sempre dividir pra conseguir aí 5 geminhas avançadas. Também temos o mercado com aquele pacote de 10 diamantes. Eu já torrei ele aqui, inclusive, né? Básica não. Também temos aí atualização no mercado pra gente pegar aí skills novas, né? Eu tô aqui no DevTool, o único S que eu tô pegando atualmente é o DevTool e o Aior Divino. O resto é tudo SS. Como os SS são tudo defasado, né? Não tem um SS... Assim, o Posseidão Athena e Hackson bem defasado na minha conta, né? Pra quem tá ligado aí nos PVP. E também tivemos a volta do Campeonato de Cavaleiros, que talvez hoje à noite eu poste também as minhas gameplays. Testando o Faraó de Esfinge aqui pra vocês, beleza? Mas como é que funciona? Esse daqui, ele vai te dar fragmentos de livros de habilidade e gemas cal temporárias de um mês. Então é muito bom. Eu consigo diariamente, segunda a quarta, 4 gemas avançadas, né? Desde que eu tenha uma vitória e tal. E 2 fragmentos de livros azuis. Então é muito bom. Obviamente, se você for classificado, você vai conseguir participar quinta e sexta, pegar mais recompensas aqui também. Mas o ideal é você ter uma vitória e mais duas. Isso aí existe com as outras duas, que é algo que eu faço normalmente. Deixa eu ver se tem replay aqui. Não tem replay ainda. Então, talvez eu poste hoje à noite essa gameplay aí pra vocês. Beleza? Vamos ver. No caso, é porque eu vou tentar trazer vídeo de Faraó de Esfinge de CR. Se eu não conseguir achar replays dele, aí eu trago essa do Faraó no Global, bufado. Que, inclusive, eu já postei um pouquinho sobre ele na sexta-feira passada. Vou deixar nos cards, só lembrar também. Que ele já tá bufado no Global, mas tem um CR que eu acho que amanhã vai ser anunciado o CR dele, hein? Já fica aí a minha especulação pra vocês. Mas não esqueçam de fazer esse evento segunda à quarta-feira, beleza? E eu consegui lembrar desta vez aí pra passar pra vocês. Fechou? Referente a isso, não temos mais nada aqui, né? De novidades aqui no game. Só perda de eventos, né? De segunda e terça é bem tenso. Então vamos fechar com as minhas últimas dez da semana pra fechar as 60 semanais. Então, se você não pedir aquele like, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. e sua inscrição, se possível compartilhar, que venha a Lonezinho. Aqui, qualquer SS, né? Mas eu quero muito a Lonezinho. E, ó, vem o Yaga Dourado, né? Vai ser top aí com a nossa Sachinha. E queria um Rock de Golem, que não veio também, né? Mas, enfim, vida segue. Vamos compartilhar pra ganhar mais 30 diamantes. E é isso, galera. Comenta aí o que você achou do banner. Você já tem o Sukiyo ou não tem o Sukiyo? Comenta aí o porquê que você tá preferindo a Sasha do que o Death Terrors. Ou porquê você prefere o Death Terrors do que a Sasha. Gostaria de refletir bastante com seus comentários. Pra eu também, quem sabe, tirar como base alguns comentários seus pra criação dos meus argumentos no vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus